Oi meninas, começando mais um vlog aqui, eu e a Pietra, estamos indo, oi Pietra, estamos indo pra Bali, gente, Bali é um país aqui bem do ladinho da Austrália que compensa muito, a galera, os australianos adoram ir pra Bali porque é um destino muito barato, até pra quem vai do Brasil é um destino barato só que eu acho que a passagem do Brasil pra Bali é capaz que fica mais caro, né, pra Indonésia, mas pra gente aqui é super barato tipo, a gente paga 300 dólares na passagem e de volta, então compensa muito, chega lá a gente consegue ficar em hotéis maravilhosos é, pelo preço muito bom, então a gente tá indo, está, a gente vai passar 4 dias, hoje é quinta, a gente volta domingo porque é férias de escola, a Pietra tá de férias e aí a gente decidiu ir lá, a Pietra não conhece, eu já fui em Bali inclusive se vocês quiserem assistir, vou deixar linkado aqui embaixo os outros vídeos de Bali que eu fui da outra vez tem alguns passeios, dessa vez não vou fazer muitos passeios, mas da outra vez eu fiz alguns passeios, fiz bastante passeio então tem vídeo aqui já no canal, vocês correm lá pra dar uma olhada se você tiver interesse e é isso, a gente vai começar esse vlog aqui agora e vou mostrar pra vocês as curiosidades e a nossa viagem tá bom? Se inscreve no meu canal, gente, se inscreve no meu canal, pelo amor de Deus, vamos combinar um negócio aqui o canal tá indo, tá indo com as graças de Deus, quero agradecer quem tá aqui me acompanhando todos os vídeos assiste todos, curte, compartilha, comenta, não sei se vocês compartilham, mas seria bom compartilhar, né comenta, tem umas queridas aqui que me mandam mensagem, eu faço a maior questão de responder me manda mensagem lá, qualquer dúvida no Instagram então se não tá inscrito no meu canal e tá assistindo esse vídeo, não custa se inscrever, né gente vai ajudar a coleguinha e vai me ajudar a fazer esse canal crescer então é isso, vou levar vocês agora para a Indonésia, em Bali um beijo e bora pro vlog oi, se inscrever no canal, tá Çok Feliz oi, você vai deixar de ir lá. oi, oi 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 oi, a minha mania, tem um beijo Agora três horas e quarenta minutos de voo até chegar lá e depois vou mostrar para vocês na hora que chegar lá no aeroporto um pouquinho e depois já vamos direto para o hotel. Vou chegar lá, vou pedir um Uber ou um taxi para a gente chegar no hotel e vamos ver como que vai ser o hotel. Vou gravar tudo para vocês, tá? Fica ligado aí nesse vlog, vai ser ó, fácil. Meninas, finalmente chegamos em Bali, menina, a gente chegou? Gente, ó, três e quarenta, agora são seis horas da tarde, a hora que a gente conseguiu sair do aeroporto. Uma loucura, e passa numa fila, e passa na outra, e passa... Gente, sem informação, o aeroporto não tem placa, não tem gente ajudando, uma loucura. Agora já estamos no táxi para poder ir para o hotel e é isso, chegando lá vou mostrar para vocês. Fieta está ali, ó. Ah, gente, ó. Fala, Fieta, o que você achou? Não, vou ser sincera, eu espero que valha a pena, porque para ser sincera eu já quero voltar e olha que eu não nem saí do aeroporto. Ô, gente, vou falar uma coisa para você, Bali é uma loucura, loucura um trânsito louco. Eu já tive aqui uma vez, sinceramente, a minha impressão é a que ficou, não amei. Vamos ver agora da segunda vez, porque eu estou dando outra chance, porque da primeira vez eu achei muito complicado. E agora já cheguei no aeroporto, já tive essa experiência aí de ficar três horas lá. Eu gastei mais tempo no aeroporto, gente, do que no voo. Meu voo foi de três horas e meia. Tipo assim, não tem ninguém para orientar, sabe? Ninguém para orientar, não tem placa, não tem nada, não tem nada, é uma confusão, mas enfim. Resolvemos, saímos do aeroporto, agora estamos indo para o hotel. Já seis horas da tarde, vou virar a câmera aqui, mostrar um pouquinho da rua para vocês. Um trânsito louco, que dá medo, e é isso. Meninas, chegamos no hotel, glória a Deus. Olha só, pousei em Bali, 3h40, agora são 7h20 da noite, acabamos de entrar no quarto do hotel. Gente, que rolê. Aí cheguei aqui no hotel, hotel lindo e chiquérrimo também, hotel assim bem bom. Só que o bonito do meu marido, gente, só reservou, não pagou não. E aí meu cartão é só débito, não é crédito. Eles pediram cartão de crédito e eu não tinha crédito, um rolê danado. Consegui pagar a diária, a diária até domingo, né? Mas assim, estou curta agora, porque como que o meu marido me reserva um negócio e não me avisa que eu tinha que chegar aqui e pagar? E se eu não tivesse dinheiro na conta? Você já pensou, gente, aqui? Agora eu vou ligar para ele, vou descascar ele, falando, meu filho, você me manda esse dinheiro, porque eu... Ele que me empurrou para essa viagem, praticamente. E aí me reserva um hotel caro, porque quem me conhece sabe que se eu estivesse reservando por minha conta, não seria um hotel caríssimo igual esse aqui. Eu ia pegar um hotel bem simples, bem baratinho, só para dormir, porque eu sou dessas. Ele me reserva um hotel caro e faz eu pagar. Não sei se você acredita. Enfim, vou mostrar para vocês aqui o quarto, tá? E amanhã eu faço uma voltinha no hotel para vocês verem. Abri a janela aqui, tem uma festa, tem um barrazinho, não sei o que tem ali, gente. Amanhã, durante o dia, a gente vai descobrir. Então vou virar a câmera aqui. Ó, meu quarto entra aqui. Já temos um espelho, vou até mostrar para vocês meu look do dia aqui que eu vim, ó. Coloquei essa calça aqui, gente, que eu comprei com tênis, super confortável. Pensa num tênis bom. Viajei com ele o dia inteiro, tô com ele o dia inteiro. Tô com essa blusinha aqui, que é da Zara. A jaquetinha que eu amarrei na cintura, porque quando baixou aqui em Bali, tava um calor, que aqui é um bafo danado. Vou até tirar ela, que ela tá me apertando. Ó, meu look foi esse aqui e eu vim com a bolsa, né, e tal. Então, bem simples, bem confortável, um look bem confortável, foi isso. E aí, temos esse espelho maravilhoso para fazer, e que eu adorei, por sinal, para fazer look do dia. Aqui temos o banheiro, olha o banheiro. Ó, aqui os cabide para eu colocar as roupas e tal. Aqui o banheiro, toalete e o chuveiro. Ó, com o vaso aqui e o chuveiro separadamente aqui. Aqui, ó, de correr. Espelho, olha que espelho bacana. A pia, temos uma banheira, para quem quiser, eu não gosto de banheira, mas se quiser ir o banheiro separado por vidro, tá vendo? Dá para ver lá, quem estiver cagando aqui, ó, consegue ver o outro lá. Não tem privacidade. Ah, não, tem uma cortina. Tem uma cortina aqui que se você quiser fechar, tem uma cortina para fechar, porque senão o outro vai ver se usando o banheiro, o vaso, né? Aí aqui o lugar de colocar, tem o cofre, ó, chinelinhos, secador de cabelo. E aí aqui tem um lugarzinho de botar as bolsas, ó, as malas. Vou abrir a mala aqui. Temos aqui, o que que é aqui? Ah, o frigobar. Vamos ver o que que tem no frigobar. Nada. Não tem nada no frigobar. Vou descer e vou comprar umas águas, porque eu já cheguei quente na água. Tinha umas garrafas de água ali, já tomei uma. Ó, aqui minhas bolsas, mala da Pietra, minha mala ali. Aqui deve ser o quê? Ah, negócio de fazer café. Eu não faço café, meu marido que gosta, mas eu não faço, então é isso. Aqui temos uma mesinha. Temos um enfeite aqui com uma, não sei, uma toalha enrolada aqui com a carinha bonitinha, welcome, tá? Aqui temos uma adolescente jogada. Outro espelho. Olha, mais espelho pra looks. Aqui temos a cama da Pietra, de solteiro. E aqui a minha cama. Ó, e lá fora na varandinha, amanhã vou mostrar melhor. Temos aqui uma varandinha, tá escura, acho que não vai dar pra ver. Aqui tem umas cadeiras e tá rolando uma festa, gente, ó. Tem um negócio aqui. Eu vou sair agora pra comprar umas águas, umas coisas, pra botar aqui na geladeira, porque eu tô tomando muita água. E aqui tem piscina. Mas amanhã eu mostro tudo direitinho pra vocês. Então é isso. Bom dia. Começando aqui o dia. Descipa pro café da manhã. Uma ajeitada nesse cabelo minguado aqui, né, gente? Descipa pro café da manhã. Vou mostrar pra vocês aqui. Já tô comendo. Pietra tá ali, ó, pedindo uma omelete pra ela. Vou fazer um view aqui geral do café da manhã. Não vou mostrar muita coisa. Thank you. You're welcome. Vou mostrar aqui pra vocês um view geral aqui. Mas a gente já tá no café da manhã. Então é isso. Peraí que eu vou virar a câmera. Eu ia por cima, mas não sei como que pega. Olha lá, a Pietra veio, já veio, ó. A área do café da manhã aqui, todo mundo tomando café. Pegamos aqui umas coisinhas, ó. Eu já comi uma omeletinha com bacon. Já tomei um café. Comi umas... Umas coisas que não pode. Aqui, ó. Prato cheio aqui de delícias. E é isso. Suquinho de laranja. E estamos desse grau. Agora vamos subir pro quarto daqui a pouquinho. E aproveitar o dia. Meninas! Gente, eu tô impactada com essa vista aqui do quarto da gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. A gente já foi no tomar café. E, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Lá atrás aqui, ó. Lá atrás fica o mar. A gente vai dar uma passada lá. Mas, ó, o quê? Nossa, eu tô muito impactada. Olha que lugar lindo. Esse aqui é na varanda, tá? Na varanda do quarto, ó. Aqui embaixo tem uma piscininha. Não é uma piscina, não. É um... Um laguinho com umas pedrinhas, ó. Mas muito bacana. E eu tô me achando com esse vestido, gente. Meninas, look do dia hoje. Coloquei esse vestido aqui que eu comprei na Zara já tem algum tempo. Ó, olha que vestido deuso, gente. Olha que belezinha. Olha como é que marca o corpo. Fica lindo. Coloquei esse mix de colar aqui. Fiz umas ondinhas no cabelo. Tô com o ocrinho da Shein. Essa bolsinha aqui que foi a única que eu trouxe. Pra compor o look. E no pé eu tô de rasteirinha. Ó. Combinando com a sandália. E o look ficou assim. O que vocês acharam? Gostaram? Eu amei. Achei que eu tô super chique. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários pra mim. Meninas, vim mostrar pra vocês o look da noite. Acabei de acordar, gente. Deu uma cochilada, mas já tô boa pra sair. Coloquei um lookinho aqui que eu nunca tinha colocado ainda na vida. Eu acho que esse top eu já tinha usado. Não sei se vocês já viram. Mas a saia eu tinha levado ela pro Brasil pra ajustar. Porque ela caía. Ela era muito pesada. Tinha um forro. E pesava muito. Então hoje eu coloquei um conjuntinho. Tô com uma sandalinha da Shein, ó. Dourada. Amarrada na canela. A bolsinha que eu trouxe é a única. E o lookinho ficou assim, ó. O que vocês acham? Gostou? Fiz um coquezinho no cabelo. Coloquei uns acessórios aqui. Um brindão. E é isso, gente. O lookinho da noite ficou desse jeito. Aprovado? Deixa aqui os comentários pra mim. Nós vamos sair. Tchau. Ei, meninas. Bom dia. Espero que vocês consigam me ouvir. Porque eu tô na rua. E eu resolvi sair sozinha. Porque, gente. Vou falar com vocês, tá? Quem tem filho adolescente aí. Me conta aqui nos comentários. Gente. A menina só quer ficar dentro do quarto. Tirando foto. E se tiver internet. Quando sai e não tem internet. Ela não quer sair. A pessoa viaja, gente. Eu trouxe. Eu vim nessa viagem por causa dela. Porque, né. Como é que fala? Férias da escola. Achei que ela ia se divertir. Sair. Menina só quer ficar dentro do quarto, gente. Eu falei. Não. Eu vou sair sozinha. Não quer sair. Não quer fazer nada. Eu queria fazer um monte de coisa. Aqui em Bali. Tudo é longe. Você tem que pegar carro. E, né. Fazer um rolê danado. Mas você vai num lugar lindo. Pra tirar foto. Ela não quer. Então, tá. Eu resolvi sair sozinha. Vou sair. Vou agora. Andar aqui nas redondezas. Aqui perto do. Do centrinho. Aqui perto do. Do hotel. E é isso, minha filha. Porque eu não vou ficar por conta de menino, não. Vai ficar lá. Dentro do quarto. Dá uma perturbada. Quero nem saber. Vai ficar sozinha. E foi bom. Foi uma experiência. Não viaje mais com ela. Porque não dá, não, gente. É uma espécie. A adolescente é uma espécie a ser estudada. É uma coisa horrorosa. Enfim. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de baile aqui. E é isso, gente. Vamos lá. Gente, olha as saídinhas de praia. Que graça. Nas lojas. Que bonitinho. Olha as lojinhas. Ai, eu não vou nem entrar, não, gente. Sabe por quê? Eu já fiz umas comprinhas. Que eu não podia. E a mala já tá lotada. Está lotada a minha mala. Se no aeroporto eles pedirem pra pesar, eu tô... Errada. Porque não cabe mais nada. Não posso comprar nem uma agulha mais. Já não vai caber. Tô quase comprando uma fronha. Enfiando umas roupas. E fingindo que é um travesseiro pra levar no avião. Porque se parar, eu e a Pieta, nós estamos no sal. É isso. Aqui tem muito lugar de fazer tatuagem. Olha só. O povo vem pra cá fazer tatuagem. Porque aqui, dinheiro vale muito, né, gente. Bali é um país que é muito barato. Então, dinheiro vale aqui. Ó, muita moto. O que mais tem aqui é moto. Olha aqui. Olha que espada. Legal. Muita lojinha. Pra comprar aqui em Kiari. Aquelas baguncinhas. Aquela, né, quinquilharia. Muita coisinha assim, ó. E um trânsito louco. Se eu tivesse um pouquinho de coragem, eu ia pegar uma motinha, alugar uma motinha dessa e sair doida. Mas já tem cinco anos que eu não monto numa moto, então tenho medo. E aqui o povo não respeita muito, ó. O povo anda sem capacete. Eu tenho medo. Muito medo. Lá no Brasil eu andava de moto igual uma louca. Mas aqui eu tenho um pouquinho de medo. Gente, um adendo aqui. Tudo, o povo aqui, eles faltam o povo te puxar pra dentro da loja, das lojinhas, te obrigando a comprar as coisas deles. É irritante. Chega a ser irritante. Porque eles ficam oferecendo. Os caras, tipo, mototaxi, eles param e te ficam. Vão, eu te levo quando te ver andando a pé. Não, eu te levo, te levo, te levo. E, tipo, você tem que falar, não, não, não. Chega a ser chato. Chega a ser chato. Sabe? Nossa, é irritante andar. E toda hora tem uma pessoa te puxando pra vender as lojas e oferecendo coisa aí, não sei o que. Nossa. Vou contar pra você, tá? Acho que às vezes é melhor ficar lá no hotel mesmo. É irritante. Outra coisa aqui que tem muito, a loja de falsificação. Muita bolsa falsa. Vou ver se eu acho uma aqui e vou mostrar pra vocês. Muita falsificação. Uma coisa... As motos andam em cima do passeio, gente. Olha isso. Você tem que ficar brigando, tomando cuidado pra você não ser atropelada em cima do passeio. Porque as motos andam em cima do passeio. É uma loucura. Olha, isso aqui é uma terra de ninguém. Vou virar a câmera aqui. É uma coisa. O trânsito... Por isso que eu não alugo, eu não pego a moto aqui, porque eu tenho medo de perder uma perna. Porque os carros passam em cima das motos, as motos passam em cima das pessoas. E é uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Obrigada. Obrigada. Menina do céu. Acabei vindo aqui pra piscina, porque um calor que eu não dou conta. Gente, voltei aqui pro hotel, vou tomar uns bons drinks aqui, gente. Vou ficar por aqui mesmo na piscina. Tomar uma corzinha. Depois já marquei uma massagem. Já que eu vou ficar por aqui mesmo, vou fazer uma massagem. Depois eu tomo um banho. Hoje tem um jantar aqui no hotel. Parece que tem uma dança balinesa, um negocinho. Vou ficar por aqui. Agora eu vou aqui tomar um solzinho. Dar uma corada nesse amarelão meu aqui. E vou ficar relaxando aqui até a hora da minha massagem. Depois já tomo um banho. E descanso um pouquinho. So good. E descanso um banho. Ai, meninas. Terminei de fazer uma massagem relaxante aqui. Eu tô no céu. No céu. Meu Deus. Parece que tirou 300 toneladas da minha cabeça. Do meu corpo. Do tudo. Meu Deus. Tô... Parece que eu tô até drogada. Uma maquiagem foi pro saco, mas... Valeu cada segundo. Olha a minha cara, gente. Toda amarrotada. Agora eu subi pro quarto pra tomar um banho. Meu Deus. Que coisa boa. Maravilhoso. Meninas. Terminei lá a massagem. Agora vim aqui tomar um chá. Um tea. É um chazinho de... Como é que fala? Gengibre quentinho. Gente, eu tô molinha. Tem que... Parece que eu tô drogada, gente. Parece anestesia de cirurgia. Aí, ó. Um chazinho aqui. Matou no céu. Agora eu vou subir e vou tomar um banho de banheira. Pra poder completar meu relaxamento. Ai, gente. Tô que tô. Nossa, que delícia. Que delícia. Muito bom. Ai, que delícia, senhor. Nossa, gente. Tô relaxadinha, relaxadinha. Agora vou ficar aqui de molho nessa banheira aqui um pouquinho. E vou sair pra almoçar. E ele tá lá na piscina. Vou dar uma relaxada aqui agora. De boas. Dá pra acabar de relaxar da massagem. Fazer um trabalho completo. E depois eu vou almoçar. Que eu tô com fome já. Que já são quatro horas da tarde. Dez pras quatro. Meninas, coloquei um lookinho aqui pra ir almoçar. Ó. Esse lookinho é da Shein. Eu acho que vocês já viram ele aqui. É um croppedzinho bem curtinho. Um bustiezinho. Com uma calça de elástico. Ó. Bem fresquinho. Tô de rasteirinha. É. Dei um retoque na maquiagem aqui. Não lavei o cabelo. Porque eu vou lavar o cabelo à noite. Pra poder amanhã tá pronta pra viajar. Então vou colocar uma camisa branca aqui. Só pra poder dar uma tampada. Porque vocês sabem que eu gosto de uma terceira peça. Mas tá muito calor. Mas como eu vou almoçar e vai ter ar-condicionado. Então tá tudo bem. Vou voltar com a camisa branca que eu tava antes. Então é isso. Só pra mostrar pra vocês o lookinho. Tô indo lá almoçar. E é isso. O que vocês acham? Tá aprovado? É isso aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Gente, vou mostrar aqui a câmera do iPhone 15, ó, aqui eu tô na câmera normal, agora com zoom, olha, dá pra ver a mulher direitinho dançando. Gente, essa é a nossa última noite aqui em Vale. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que tenha sido divertido aí pra vocês também. Se inscreve no meu canal, deixa muito like, um comentário e me segue no Instagram. Compartilha esse vídeo, gente, vou fazer esse canal crescer, hein, meninas? Olha a mulher. É isso aí. Sim. Tchau. Tchau. Tchau.